Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor azul Põe o X de cera no papel E pinte um lindo céu Fica lindo, você não acha Você não adora a cor azul É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor vermelha Põe o X de cera no papel E pinte uma linda rosa Fica linda, você não acha Você não adora a cor vermelha É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor amarela Põe o X de cera no papel E pinte uma estrela brilhar Fica linda, você não acha Você não adora a cor amarela É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor verde Põe o X de cera no papel E pinte um lindo céu E pinte um lindo jardim Fica lindo, você não acha Você não adora a cor verde É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor rosa Põe o X de cera no papel E pinte um algodão doce Fica lindo, você não acha Você não adora a cor rosa É apenas uma na nossa caixa de X de cores Vamos escolher uma cor Vejam temos a cor violeta Põe o X de cera no papel E pinte um vestido de princesa Fica lindo, você não acha Você não adora a cor violeta É apenas uma na nossa caixa de X de cores É apenas uma na nossa caixa de X de cores É apenas uma na nossa caixa de X de cores